Olá! O Sesc Verão 2023 animou a estação mais querida dos brasileiros. Além dos momentos de diversão e relaxamento nas mais de 400 piscinas que a instituição mantém em suas unidades por todo o país, foi oferecida ao público uma extensa programação esportiva e cultural. Em São Paulo, mais de 1.300 atividades movimentaram as 40 unidades do Estado, além de espaços públicos com o tema Pratique Onde Estiver, Como Quiser. Algumas unidades receberam ambientações especiais, como a Vila Brincante, no Sesc Pompeia, com praças e campinho, quadras de areia instaladas no Sesc Santo Amaro, Belenzinho e Sorocaba, e arena multisportiva no Sesc Campinas, para atividades como skate e patinete, entre outras ações. No Rio de Janeiro, 20 cidades aproveitaram o Sesc Verão. Além de atividades nas unidades e nas arenas montadas em praias, parques e praças, o projeto também ocupou áreas em shopping centers e vilas olímpicas, e ofereceu shows e espetáculos de circo, teatro e música. No Rio Grande do Sul, o Estação Verão retornou às praias do litoral gaúcho depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia. Os veranistas puderam curtir aulas de dança, recreação, competições de beach soccer e beach tennis, entre outras atividades. Música 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 Música